E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lords Mobile, agora com a minha conta principal, né? Eu vou estar mostrando pra vocês o desafio número 3 do Saint Seiya. Então, vamos lá. Nossa, bem louco. Toda vez que eu vejo assim, achou bem legal, né? Mas chega de enrolação, vamos lá. Eu já fiz na minha conta secundária. Bem legal. Eu já fiz aqui na minha conta secundária e deu certo, né? Então, a combinação vai ser o seguinte. Foi assim, raspando, mas deu certo. Que foi esse Criança da Luz, Prima Dona e... Cadê, cadê, cadê? Cadê? Ué. Ah, e a Rainha do Gelo. Então, essa é a combinação. E vamos lá. E aí, eu vou no modo manual. Eu passei raspando, né? Na minha conta secundária, né? Agora, vamos ver se eu consigo repetir o mesmo feito. Opa! Yeah! Opa! Opa! Ah, deixa eu congelar ele. Acho que no sério, ele não dá pra congelar o no sério. Ah, ferrou, ferrou, ferrou. Ah! Ferrou, ferrou, ferrou. Ah! Não, 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 não. Ah! Vamos, Prima Dona, vamos, Prima Dona! Aê! Quase! Ah! Ele não congela, velho. Ah, que curu-pus! Nossa! E... Em primeira fase aqui, eu nunca... Nunca gastei todos os especiais assim. Nossa, agora eu fui zerado de especial. Ah! 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 Peraí, peraí, peraí. Vai pegar tudo isso aqui. Ah! Deixa eu congelar tudo isso aqui. Hum! Aê! Deixa eu dar uma... Uma alívia aqui, imediato. Ah, não, velho. Peraí, peraí. Eu acho que ainda dá, ainda dá, ainda dá. Ainda dá, ainda dá. Ah! Agora sim. Ah! Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Vou pegar todos esses aqui. Ah! Gru-pus! Quem que tá atacando aqui? Eu vou... Vou pegar os dois aqui que tá... Tá tirando muito sangue. Hum! Que beleza! Que beleza! Aê! Hum! Pegar os dois aqui. Aê, conseguimos. Vamos ver se a gente consegue de primeira aqui. Pronto. Opa! Criança da Luz. Ah! Congela todos eles. Aê! Tem que usar no momento certo aqui. Ah! Peraí, peraí. Peraí, peraí. Pega todos eles. E mais esse aqui. E congela todos eles. Nossa, esse congelamento assim é um super quebra galho. Aê! Conseguimos! Ah, não! Puts! Vai de novo. Criança da Luz. Criança da Luz. Nossa, eu passei assim por um triste também na minha conta secundária, né? Mas eu acho que essa combinação dá certo. É só você ter um pouco de sorte. Pessoal, porta não dá certo aqui. Não, velho. Não. Não, velho. Ah, não, velho. Como assim? Ué! Porra! Esse jogo tá de brincadeira aqui. Um... Ué! Você está no meio doce! Ué! 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 Agora eu estou sério Agora eu aproveito ao máximo o especial da prima dona Eu vou com o especial cheio Agora vamos ver se a gente consegue Chega mais perto Criança da Luz Congela todos eles Isso 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 Ah não Ah não Ah não Ah não Veio Ah meu Deus Espero que vocês gostem do vídeo Dessa Dessa gameplay Deixe seu like Comit Compartilhe E se inscreva no canal Valeu Pera um pouco Deixa eu ver aqui Oh Tem esse negócio aqui Esse detalhe né Ah interessante Não dá pra Não dá pra Não dá pra opar Então é isso gente Valeu Tchau 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 Tchau